Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de Comércio Internacional com o professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós temos uma questão fácil, uma questão fácil, mas que pode enganar muita gente, por quê? O examinador coloca algumas alternativas com opções que fazem o candidato ficar em dúvida. Mas cuidado, se você é alguém que está bem preparado, que eu sei que você está bem preparado, bem preparada, tenha confiança que você vai acertar a questão. Vejamos então o que diz o nosso examinador. Os incotermes contêm em seu bojo cláusulas padronizadas que, na essência, resumem-se, definem e simplificam o contrato internacional do quê? Portanto, nós temos uma questão do tipo positiva que o examinador quer saber qual a alternativa correta. E você, meu amigo, minha amiga, já sabe o que define um incoterm, você já estudou, você já está preparado. Portanto, não se assuste com as pegadinhas. Vamos resolver por eliminação, para você ver como é que o examinador está trabalhando com a questão da pegadinha. Então, vamos lá. Vocês sabem que os incotermes tratam do quê? A comercialização de mercadorias tangíveis, de itens que você pode manipular. Portanto, se você falar de serviços, você pode esquecer os incotermes. Não se aplica incotermes na comercialização, na importação, na exportação de serviços. Então, a alternativa A de dado, você pode eliminar. Analogamente, se nós analisarmos aqui a alternativa A e B, nós temos outros dois tipos de serviço. Entre aspas, não seria diretamente um serviço, os puristas que me perdoem. Mas, a gente pode encaixar de uma maneira didática na questão de serviço, o arrendamento e o leasing. Portanto, arrendamento e leasing não faz sentido você considerar o incotermes, porque você não está fazendo uma compra e venda de uma mercadoria. Você não está fazendo a entrega de uma mercadoria. Você está fazendo o quê? Você está fazendo o arrendamento, que é uma espécie de serviço. Um leasing também é uma espécie de serviço, entre aspas. Então, podemos eliminar a letra A e B. Ficamos entre a letra C e a letra E. Vejamos. Importação temporária de mercadorias para utilização econômica. Pois é, professor, está falando aqui de mercadorias. Está falando de mercadorias, algo tangível. Agora, quando o examinador fala da situação de importação temporária, veja só. Importação temporária, você não transfere a mercadoria do exportador para o importador ou do fabricante para o comprador. É apenas um empréstimo. A mercadoria, ela pressupõe que ela vai voltar ao país de origem. Portanto, não podemos considerar a utilização de incotermis em uma situação de trânsito temporário, de envio temporário de mercadorias. Então, está errado pela questão da palavrinha temporária. Bom, então, aqui como você já tinha imaginado, compra e venda. É algo bastante simples, direto. Incotermis é um contrato de compra e venda de mercadorias tangíveis. Beleza? Então, quem está bem seguro, bem segura, já anotou direto a letra C. Mas, cuidado com as pegadinhas. Por isso que é interessante a gente trabalhar sempre que possível com a eliminação. Que vai te dando confiança de que você tem na sua cabeça a alternativa correta. Então, serviços, beleza, você elimina direto. Arrendamento e leasing, entre aspas, é uma espécie de serviço. Você também elimina. E a questão da importação temporária, por quê? Porque você não ouve transferência de propriedade, de mercadoria, de posto de mercadoria. Ou seja, não faz sentido utilizar o incotermis. O incotermis é para contrato de compra e venda por e simples. Beleza? Espero, então, que tenha sido tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, estou à disposição. Deixo aqui o meu forte abraço. Espero ver no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!